O que é que eu tire com a sua? Por isso, duas horas. O que é que eu tirei? 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 A unificação dos dois do país As patas delanteiras estricadas O rabo não dá para ver daqui do outro lado Altura, entre as patas Dá para ver uma moça de granito vermelho Tem uma estoura também Olhem, trocam dois metros de recipiente O nariz quebrado Cadê o nariz? Quem quebrou o nariz? Foi Cris? Não, giro Obrigado 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 Aproximem-se! O vento que sobrava todos os dias pegava no nariz e acabou com o nariz. Falaram que foram os árabes, que o nariz foi um alvo para os atiradores árabes para aprender a atirar e disparar. Ao lado leste, onde o sol nasce todos os dias com o lado leste, recebendo um novo dia, um futuro de aliança. Serve também como guardião do nariz de Gizei, Jean-François Chambonho, falou o seguinte, a imaginação sobre a realidade. A nossa realidade transformou toda a nossa imóvel. Diziam também que todo o mundo teme a um tema. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA